A Justiça de Goiás autorizou um hospital a fazer transfusão de sangue em um recém-nascido contra a vontade dos pais. O casal segue a doutrina da religião testemunhas de Jeová, o que proíbe o procedimento. Para a Justiça Goiana, esse tipo de regra estaria contrariando princípios da Constituição Federal. Os adeptos ao movimento cristão são seguidores de Jesus Cristo e adoram Jeová. A religião surgiu em 1870 e proíbe aos seguidores a transfusão ou mistura de sangue, uma limitação que contraria princípios da Constituição Federal. Recentemente, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nasceu um bebê prematuro com quadro clínico de insuficiência renal e anemia grave e precisava de transfusão de sangue com urgência. Mas os pais, que fazem parte da comunidade religiosa testemunha de Jeová, não permitiram o procedimento. O diretor-geral do hospital acionou a Justiça para salvar a criança. O pedido do hospital foi representado pela Advocacia-Geral da União e se baseou no artigo 227 da Constituição Federal, que determina que o Estado é responsável pela vida e, com isso, pode substituir a vontade dos pais. A Justiça Federal da 8ª Vara autorizou a transfusão no Hospital das Clínicas. Segundo o Procurador Federal, os pais podem responder na Justiça por causa da decisão. Estava em jogo o risco iminente de óbito de um bebê recém-nascido e, por que consta do artigo 227 também da Constituição Federal, a previsão de que não só a família, mas também o Estado deve velar com prioridade absoluta pela saúde e pelo direito à vida das crianças e do adolescente.